Fala torcedor e torcedora do Inter, chegou ao fim a novela Quinteiro. Muito se falou sobre esse jogador nas últimas semanas, inclusive no vídeo anterior postado e hoje pela manhã aqui no canal eu falo sobre a situação do jogador e digo o quanto estava com a pulga atrás da orelha com algumas atitudes recentes do atleta, mas acabou a novela. Quinteiro já tem novo clube, já tem destino definido. Também quero falar contigo sobre Alexandre Pato. Por que, Lennon? Porque Alexandre Pato está novamente sem clube. E como vocês sabem, o jogador tem história no Internacional, surgiu por aqui e agora tem seu nome discutido novamente entre os colorados. Então eu quero trazer o retrospecto recente de Alexandre Pato e falarmos um pouco melhor sobre esse jogador. Eu quero entrar nesse debate junto com vocês em relação a um possível retorno, talvez, de Alexandre Pato. Antes, deixa eu fazer um convite para ti que não conheceu o canal, está chegando agora por aqui. Já aproveita, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e depois é só apertar em todas as notificações. Assim, tu ajuda para o crescimento do canal e fica sempre muito bem informado. E reitero também o convite para ti, que não é colorado, talvez não esteja tão interessado nas informações do Internacional, mas gosta de estar sempre muito bem informado sobre o futebol nacional e Internacional. Aqui no canal tem a aba Shorts. Clica ali em Shorts, todos os dias eu estou postando diversos vídeos curtos com informações do futebol nacional e também do futebol internacional por lá. É só clicar ali na aba Shorts. Bom, como eu trouxe hoje pela manhã aqui no canal, eu estava receoso de um possível acerto entre Internacional e Quinteiro. Como eu disse, é um jogador que tem qualidade, muita, mas que tem alguns problemas que estavam me incomodando, como, por exemplo, o caso de em duas semanas ele ter se declarado na imprensa para o Flamengo, dizendo que gostaria de jogar lá e torceria por um final feliz de sua negociação. E também falando sobre o Júnior Barranquilla, afinal ele passou toda semana postando para os torcedores do Júnior Barranquilla, postando fotos de jogadores lendários da equipe e tudo mais. Na noite de ontem, o jogador utilizou suas redes sociais para dizer que não conseguiu fechar negócio com o Júnior, que acabou não dando certo a negociação e informando, então, os torcedores disto. Diante disto, muito se falou da possibilidade do jogador vestir a camisa do Internacional. Inclusive, conforme a imprensa estrangeira, o jogador já teria apalavrado com o Internacional. Pois bem, no início da tarde desta sexta-feira, o Júnior Barranquilla utilizou suas redes sociais e publicou um comunicado para a imprensa e para a torcida. Neste comunicado, o clube afirma que fechou a contratação de Quinteiro. Então, sim, temos agora a confirmação oficial. Apesar de ter negado na noite de ontem, Quinteiro é o novo jogador do Júnior Barranquilla. E, sinceramente, apesar de toda a qualidade técnica que eu sei que Quinteiro tem, eu acho que o Inter acabou se livrando, como a gente diz aqui no Sul, de uma bucha, de uma encrenca. Pois, como citei no vídeo anterior, é um jogador que está acima do peso e um jogador que parecia estar confuso sobre o seu futuro. Parecia não saber o que queria. Estava se jogando para cima publicamente de diversos clubes. E isto é tudo que o Internacional não precisa neste momento, em que, enfim, conseguiu fazer a limpa em todos os jogadores que passaram por aqui e não venceram nada nos últimos anos. Naquela base que tanta torcida pedia a tal da renovação. Tudo que o Internacional não precisava em um ano de Libertadores era um jogador indeciso, um jogador sem vontade, um jogador que não fazia questão de estar por aqui. Então o Internacional se livra de uma encrenca com este fechamento agora sim confirmado entre Quinteiro e Júnior Barranquidia. E agora Alexandre Pato, que volta a ser, incrivelmente, é inacreditável, volta a ser um nome discutido no meio da torcida colorada. Alguns dizem que com contrato de produtividade, talvez valha a pena o Internacional dar mais uma chance para Alexandre Pato. Outros dizem que não. Então vou trazer um retrospecto recente do Pato. Seu último clube foi Orlando City, dos Estados Unidos, onde nós já conversamos aqui diversas vezes que, apesar de ter, sim, grandes nomes do futebol mundial por lá, em fim de carreira, não é um campeonato que tem uma grande qualidade técnica. E muito menos uma grande cobrança. Afinal, a gente sabe que o torcedor americano, o torcedor dos Estados Unidos, não tem nem perto do fanatismo que o torcedor sul-americano tem. E, diante disso, não tem nem perto da cobrança que tem no futebol sul-americano. No Orlando City, Pato jogou 32 jogos. E mesmo sendo atacante, com um nível abaixo do futebol sul-americano. Com uma cobrança abaixo do nosso futebol, fez somente quatro gols. Quatro gols em 32 jogos. Se não bastasse isso, Pato está com uma lesão no joelho desde agosto do ano passado. E terá condições de voltar a treinar, e eu não falo voltar a campo, voltar a treinar a partir de março. Ou seja, uma lesão grave e um período de recuperação longo. Então, ele já perderia, provavelmente, o início da Copa Libertadores da América. Pois até ficar 100%, se recuperar 100% fisicamente, recuperar o ritmo. Então, gente, eu sei que o torcedor colorado tem um apego afetivo em relação a Alexandre Pato pelo Mundial de Clubes de 2006. Mas isto fará 17 anos. O tempo passou. Já são quase duas décadas. Pato não é mais nenhum resquício daquele Alexandre Pato que encantou o mundo quando estava no Internacional e foi campeão do mundo muito jovem. Daquele Pato que foi para o Milan com a esperança de ser, talvez, um dos melhores jogadores do mundo. E nunca se confirmou. Este mesmo Alexandre Pato que, quando teve a oportunidade de voltar para o Brasil, voltou para o Corinthians, não para o Internacional. Então, eu entendo e respeito quem acha que o Pato merece um contrato de produtividade, que pode, talvez, fazer com um salário mais baixo. Mas, minha opinião, neste debate todo, não vale a pena. Tanto que o Internacional não fez nem uma proposta e nem uma sondagem para o Alexandre Pato até o momento. Repito, em um campeonato com um nível técnico e de cobrança muito menor do que os nossos, ele fez somente quatro gols em 32 jogos, sendo atacante. Vem de uma grave lesão. É o tipo de negócio que não vale a pena nem por produtividade. Sem falar que entra no mesmo caso de Quinteiro. Qual o interesse do Pato neste momento? Pelo que Alexandre Pato ainda luta pelo futebol? Eu te faço um desafio, um questionamento. Qual foi a última vez que tu, torcedor colorado de outros clubes que estão acompanhando este vídeo, qual foi a última vez que tu ouviu falar bem de Alexandre Pato pelo seu futebol? Qual foi a última vez que tu viu o Alexandre Pato se destacar pelo seu futebol? Com certeza? Muitos anos. Então, é o tipo de jogador que o Internacional não precisa. Fica a história, fica a identificação, fica o Mundial de Clubes e aquele lance bonito da Embaixadinha com o ombro, mas que fique no passado. Nós não precisamos repatriar todos os jogadores que já fizeram sucesso e já tiveram êxito no Internacional. Ainda mais jogadores que há muitos anos não se destacam pelo seu futebol. Então, fico aqui fazendo parte desta campanha para que Pato não tenha nem chance de voltar para o Internacional. Mas eu quero saber a tua opinião no campo dos comentários, me diz aqui. Tu toparia Alexandre Pato de volta no Inter, sabendo que o Inter procura um atacante? Tu acha que o Pato, por um contrato de produtividade, vale a pena? Pode concordar, pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Comenta aqui no campo dos comentários. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Tchau.